O povo aí chamaram a polícia, a polícia veio, depois que o carro já queimou tudo, só tava saindo. O bobeiro, então, nem final. Agora foi a polícia, depois que o carro já tá só o pó. Agora não anda mais não, meu filho. O carro já acabou já, o carro novinho, ficou. Tomara Deus que não tinha ninguém lá dentro, né? O povo é doido, gente. Aqui é a vida louca, mano. Enquanto um tá necessitando de um carro, o outro tá colocando. É, enquanto uns precisam de um carro novinho, o outro tá colocando fogo. Só em Cacoal mesmo que acontece isso. Pois é. Uma hora na Porto Velho, gente. Porto Velho com a Castro Alves. Uma hora e 45 minutos. O bobeiro é verbo, hein?